Música Milhares de jovens deram as boas-vindas ao Papa Francisco na tarde de quinta-feira em Cracóvia. Depois de receber as chaves da cidade, Papa Francisco andou em um bonde acompanhado de 15 jovens com deficiência. Do bonde, ele subiu no Papa Móvel para saudar os fiéis ao redor do Parque Brônia, ponto de encontro da JMJ. A chuva foi apenas um detalhe que não atrapalhou a calorosa recepção ao Santo Padre. Do Papa Móvel, Francisco assinou os fiéis, que se emocionaram com a presença do pontífice. Francisco cumprimentou cardeais, entre eles Dom Odílio Scherer, arcebispo de São Paulo, e Dom Oreni Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A cerimônia de boas-vindas contou com apresentações artísticas, com danças típicas de vários países. E jovens dos cinco continentes se encontraram com o Papa no altar. Entre os que discursaram estava a brasileira Ada Nunes, consagrada da Comunidade de Aliança de Brasília, que há um ano está em missão na Polônia. Querido Santo Padre, escute nossas tristezas e problemas. Enseña-nos o único caminho para cumprir a vocação da vida e para alcançar a felicidade. Cada um dos peregrinos que vêm à Cracóvia recebeu um kit de peregrinos. A ti, Santo Padre, queres, como nós, desta Jornada Mundial da Juventude, queremos entregar-te este regalo. Um presente. E ela entrega, então, a mochila do peregrino. Imagens de santos e beatos, junto das bandeiras dos países de cada continente, foram exibidas. A América do Sul foi representada pela beata brasileira Irmã Dulce. Após a leitura do Evangelho, o Papa Francisco falou aos jovens. A misericórdia tem sempre o rosto jovem. Porque um coração misericordioso tem a coragem de deixar a comodidade. Dizer misericórdia, junto com vocês, é dizer oportunidade. É dizer amanhã, é dizer compromisso, confiança, é dizer abertura, hospitalidade, compaixão, sonhos. Mas vocês são capazes de sonhar? E quando o coração é aberto, é capaz de sonhar, ele dá lugar à misericórdia. E aí